Fiquei tanto tempo na espera Noites e noites acordado Um alô, um beijo, quem dera Se você estivesse ao meu lado Tudo seria mais colorido com você Mas me deixou só nessa saudade e fez doer Que mancada, que mancada Agora você vem e diz que nunca me esqueceu Que beijou outras bocas, mas o seu amor sobeu Tá errada, tá errada Eu não quero mais pensar em você Do passado hoje eu quero esquecer Pra mim já chega Não perca seu tempo em me procurar Mas sua roupa por um reciclular Mas acabou Eu não quero mais pensar em você No passado hoje eu quero esquecer Pra mim já chega Não perca seu tempo em me procurar Nosso amor foi puro e simular Mas acabou Fiquei tanto tempo na espera Noites e noites acordado Um alô, um beijo, quem dera Se você estivesse ao meu lado Tudo seria mais colorido com você Tudo seria mais colorido com você Mas me deixou só nessa saudade e fez doer Que mancada, que mancada Agora você vem e diz que nunca me esqueceu Que beijou outras bocas, mas o seu amor sobeu Tá errada, tá errada Eu não quero mais pensar em você Do passado hoje eu quero esquecer Pra mim já chega Não perca seu tempo em me procurar Não perca seu tempo em me procurar Mas acabou Mas acabou Não perca seu tempo em me procurar Não perca seu tempo em me procurar Obrigado.